Decorreu esta sexta-feira a primeira manga da prova da Liga de Portugal de Parapente Boar-Bornos 2023. Marcou o arranque do regresso das provas oficiais de parapente ao Conselho de Macedo de Cavaleiros, que até domingo recebe cerca de 50 pilotos federados, nacionais e internacionais. Entre eles está Nuno Gomes, campeão nacional de parapente de 2009, que soma também alguns títulos de vice-campeão. Bom conhecedor de como é voar na Serra de Bornos, acredita que a modalidade fica a ganhar com este regresso. Eu acho que sim, e muito. Espero que este seja para ficar. Já fizemos aqui muito boas provas e, portanto, tem tudo para continuarmos a fazer. Curiosamente, fiz a minha primeira competição aqui na Serra de Bornos. Foi estreia aqui em 1999, portanto, já vão 25 anos. E sou um fã. Gosto muito de voar aqui. Infelizmente, durante alguns anos esteve quase parado, mas é um sítio que provavelmente dos melhores. Conhecido no mundo do parapentismo como José Duro, veio de Almada até Macedo de Cavaleiros para voar os três dias e as expectativas estão em alta. Tem um bom potencial. Eu, por acaso, aqui em Bornos não tenho voado muito, mas mais, às vezes, em Mirandela ou Chaves ou até Montalegre. Mas penso que esta zona que é boa para o parapente. E, portanto, espero que está aqui um bom ambiente, com uma alta fixe. Portanto, espero que se faça aí uma boa prova e que corra tudo bem para toda a gente. Esta sexta-feira, a Primeira Manga contemplou um trajeto de cerca de 40 quilómetros, com condições favoráveis à prática da modalidade. A previsão meteorológica é boa. Estamos super entusiasmados pelo regresso das competições nacionais aqui à Serra de Bornos. E vai haver também batismos de voo. Isto está a ser feito em parceria aqui com uma empresa da região. De quanto sei, havia cerca de 14 inscritos para sábio e domingo. Pode não parecer muito, mas é, tendo em consideração que nós, normalmente, num dia de voo conseguimos fazer, no máximo, quatro. E caso apareça mais alguém, obviamente, se houver a possibilidade, nós também damos essa oportunidade. Há mais de dez anos que a Serra de Bornos deixou de receber provas oficiais de parapente. Voltaram agora, graças ao esforço feito entre o Boar Parapente Clube, a Federação Portuguesa do Voo Livre e a Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros. Esta última, que já adquiriu, os terrenos de onde são feitas as descolagens, na Serra de Bornos. E a ideia é criar agora algumas estruturas de apoio. Pedem-nos um edifício de uma cobertura para momentos para se abrigarem do sol, da chuva, das intempérias, que às vezes o tempo está assim, de momento para outro vir, momentaneamente, e tem uma forma de ter mais conforto. Eventualmente, algum equipamento para poderem guardar também equipamentos de apoio, estruturas movíveis. Pronto, seja aquilo que for, aquilo que eles necessitem. E em breve, vão ser criadas também condições para que a população possa experimentar a modalidade e, assim, cativar mais praticantes. Também num futuro muito próximo, também já devidamente alinhado com a organização e com a equipa da direção do voar-parapente, vão começar a iniciar voos em bilugares, para que as pessoas de Macedo tenham a oportunidade de experienciar o que é voar. Eventualmente poderão gostar e, a seguir, aderir a esta modalidade. Terão que fazer os cursos, adquirir também as asas necessárias. A prova é pontuável para os rankings nacional e internacional de parapente e decorre até domingo, na Serra de Bornes, em Macedo de Cavaleiros.